Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é eu, vocês não estão enxergando porque eu estou com esse capuz de fuga, estou fazendo uma relocação dessa orquídea, um cataceto, pode ser o soco, pode ser o Bertial Gens, ambas são orquídeas que ocorrem aqui nessa região, esse cataceto foi resgatado de uma área de supressão, um acesso, eu vou fazer a relocação dele nessa árvore, a gente está acima do nível do mangue, e infelizmente eu estou protegido com essa touca, porque aqui é uma área que tem muita incidência de vespas, abelhas, então isso aqui é uma proteção hétero para caso consiga fugir numa emergente, então vamos aí. Nesse tronco onde eu estava os catacetos, quando fui fazer a separação das plantas, podem ver que caiu agora, eu tomei um susto, né, e a touceira com cataceto caiu no chão, é muito, tem que tomar muito cuidado quando for cuidar de plantas, que tem um toco, que pode ter animais escondidos lá dentro. E aqui eu já tinha feito a separação das mudas, né, como era uma touceira que estava num tronco só, fiz a separação de três mudas, né, das três, tinha algumas tilãs prateadas juntas junto, aí fiz a fixação delas, voltada para o sol da manhã, para favorecer o surgimento de aces de flores femininas, né, e nessa região, e melhorar a quantidade de indivíduos, né, uma vez você tem o favorecimento para aces florais femininas, gerar frutos, cápsulas, né, muitas sementes que vão se espalhar nesse ambiente e gerar novas mudas. Além da proteção contra vespas marimbondos, esse capu de fuga, ele também ajuda a proteção, se vocês prestarem atenção, pequenos insetos voando em volta de mim, são os mosquitos de mangue, conhecidos como pólvora, né, região litorânea. Esses mosquitinhos aí são bem chatos, né, causam uma coceira, uma irritação bem complicada. Para quem tem alergia, é um caso sério, né, vocês podem perceber a nuvem de insetos voando ali ao entorno, enquanto eu estou fazendo esse trabalho aí de realocação, tanto dos catacetos, quanto dessas tilângias prateadas. As plantas são amarradas com o sisal, que dura em média aí uns dois anos, que é o período que ela precisa para se prender, né, ela vai emitir novas raízes e aderir no tronco, nesse novo local. Aí a gente usa esse sisal, né, que é uma fibra natural, com o tempo ele se decompõe, e não é um material que vai ficar aí para sempre. Os prédios eu até imagino, mas ao agar... Aqui, galera, está terminada a realocação. Não tem mais o que fazer, não é só que eu vou escavar. Está, essas tilângias prateadas, os catacetos. Veio junto também a colônia de formiga tocandira. Plantei esse cataceto aqui nessa árvore de mangue, numa área mais ensolarada, nesse período da manhã, para favorecer que ele dê flores femininas e gerico-frutos, para reproduzir mais catacetos aqui nessa área. Ele está nessa área aqui de mangue, onde está sendo protegida, essa aqui é uma área protegida. Ó, bonito. Então, três catacetos foram resgatados, né, três mudas adultas. E algumas tilângias, que eu conheço como tilângia prateada. Olha. Viva a fauna brasileira. Viva o resgate de armooplasma vegetal. Viva o resgate de armoopini. Viva o resgate de armooplys. É, né? F awards. Obrigado.